Bom dia, povo lindo de Deus dessa terra, bom dia, graça e paz, que a santa paz de Deus para todo mundo. Tá aí a minha mãezinha aqui, quer saudar os irmãos, mãe? Paz de Deus, minha querida irmandade, que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia para todos. Irmãos, irmãs, eu tô aqui pra fazer um vídeo pequenininho, eu vou ser breve e vou tentar explicar. É, eu tava há um tempo, né? Há um tempo não, antes de eu fazer cirurgia. Alguns dias antes de eu fazer cirurgia, eu tinha desfeito de todas as minhas roupas de mulher e não tinha roupa de homem. E não tem ainda muita roupa de homem não. Mas isso não vem ao caso, porque Deus vai prover todas as coisas. E eu tava numa clínica de reabilitação de dependência química, porque eu sou um dependente químico em recuperação e graças a Deus hoje eu tô limpo, só por hoje, um dia de cada vez. E eu falei pra uma pessoa assim, moço, você não tem umas roupas pra você me dar, pra você me doar? Porque agora eu não sou mais travesti, eu sou um servo de Deus e eu desfiz de todas as minhas roupas e eu não tenho roupa de homem. Porque eu tô começando, eu tinha muita roupa de mulher, mas muita mesmo. Dei embora, desfiz de tudo, algumas assim eu vendi e a maioria eu dei. Mas enfim, eu falei assim, se você tiver alguma roupa, pra mim vai ser de grande aproveito que eu vou usar. Ele falou assim, eu tenho, eu vou separar lá e vou trazer pra você. Tá bom, tá bom. Aí ele me trouxe, passou uns quatro dias, ele me trouxe uma caixa, porém eu não tinha mexido nessa caixa. Aí eu fui embora pra São Paulo com o Pastor Flávio, em Tanhainhém. Né mãe? E essa caixa ficou aqui. Essa caixa ficou aqui. Eu tenho um pequeno salão aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Um espaço que Deus me preparou, né, mas ele tava fechado, ainda tá tudo meio que bagunçado. Mas ao pouquinho eu vou voltar, tô voltando a atender, trabalhar já aos pouquinhos, graças a Deus. Aí eu peguei essas caixas ontem e comecei a separar todas as roupas. Irmãos, mas veio umas roupas que essa pessoa, ela deu, mas eu não sei se ela deu com uma intenção, o que que foi. Cueca veio, mas pensa numas cueca que não tinha condição de você pôr pra usar. Além de não ser o meu número, o meu tamanho, tem umas aqui. Pega aqui, mãe. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Mas essas aqui ainda vai servir pra outras pessoas. Essa daqui, ó, vai servir pra outras pessoas. Que eu tenho pra quem dá. Mas veio tanta cueca rasgada, tanta cueca... Trapo, mãe. Trapo. Tanta cueca rasgada. A pessoa que eu pedi, ela sabe o meu corpo. Pega essa calça aqui. Olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho... Eu tenho pra quem dá, graças a Deus. Tem uma pessoa que vai receber... Ó. Isso daqui é pra pessoa grande. Mas assim, o que eu fiquei indignado foi... Foi muita... Foi algumas camisetas que veio muito rasgada. Muito rasgada mesmo. E as cueca que não dava pra usar. A gente, quando vai dar alguma coisa pra alguém, a gente tem que dar, assim... Aquilo que a gente... Não, que não serve mais pra nós. Mas que esteja em condição de outra pessoa usar. Né? Eu, nesse momento, tô começando do zero. Mas também não tô passando necessidade ao extremo desse jeito, não. Eu tô falando isso que as pessoas precisam entender. Aquilo que não serve pra mim... Não serve pros outros. Se eu não tenho condição de usar, o outro também não vai ter condição de usar. Então a gente tem que ter sabedoria e entendimento de Deus. E tem uma parte que fala aqui, ó. Em Coríntios. Em Coríntios 13. E ainda que distribuísse... É Coríntios 13, versículo 3. Ao... Ao 5. Aqui, ó. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse a caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviedade, não se insuberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Então, assim, quando eu faço uma obra para uma pessoa, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Não é assim, né? E o que eu faço, eu não preciso ficar vangloriano, porque a partir do momento que eu faço algo e fico vangloriano, isso não é caridade, isso é vaidade, né? Então, assim, se quando nós vamos, formos fazer algo para o outro, fazer de coração e fazer, ó, porque aquilo que você faz em oculto, você em Deus, Deus se agrada, né? E eu fiquei muito triste, muito chateado, porque eu tava precisando dessas roupas, a pessoa, né, não sei se ela fez isso com uma intenção, que foi, mas só veio trapo, sabendo da minha condição, umas coisas que não tinha condição de usar. E o que teve condição de usar, eu vou fazer e vou separar. Porque nós que, que éramos trans, que estamos começando uma nova vida, a gente tá começando do zero. Desde um, de uma cueca, até uma roupa pra ir na casa do senhor, serve o senhor, né? Então, assim, é, e a gente é, sim, discriminado, eu sinto, porque tudo que tá acontecendo na minha vida, eu tô sentindo, eu não imaginei passar por nada disso. E o preconceito de se destransformar, né, de transicionar novamente à natureza humana, é muito mais difícil do que a transição de quando eu era homem e virei transexual. O preconceito é muito maior agora, então, assim, é, vamos ficar atentos, vamos ter mais amor e pedir discernimento pra Deus. Mãe, a senhora quer falar alguma coisa? Meus queridos irmãos, neste momento, em primeiro lugar, eu quero dar muita graça a Deus, porque isto que foi acontecido com o meu filho foi uma obra de Deus. E que eu esperei muitos e muitos anos, chorando aos pés do senhor e buscando força, buscando fé, buscando entendimento, sabedoria, pra mim poder lidar com esse menino, que foi muito difícil. Mas o senhor, pela palavra, me prometeu, esperando mais de 20, quase 30 anos, hoje eu vejo o cumprimento dela. Então, eu não sei agradecer esse Deus maravilhoso, mas tudo quanto ele tem feito, ele me prometeu, está cumprindo na minha vida. Então, eu louvo e glorifico a Deus, que a promessa de Deus se cumpre, da palavra não se caia um tio no jota que não seja permissão de Deus. Então, eu quero agradecer a todos que por mim têm orado, eu quero agradecer a todos que têm me apresentado em oração, porque o que mais eu pedi e que eu peço para Deus, é que não me deixe dar um mau testemunho. Que eu seja uma cérebro inútil, mas que eu sirva ele de alma e de coração, porque ele me tirou deste mundo de perdição pra servir ele pela vida ou pela morte. Então, eu creio que o meu Deus tem me dado força, vai me dar força e tem colocado no meu caminho pessoas, como ele diz, vai vir a tua libertação. Eu estou vindo por um caminho que nunca passou pela tua mente. Então, foi o irmão Frávio que Deus colocou, a missionária Andréia. Andréia, então eu quero agradecer muito a eles de coração. Ser grata, porque foi Deus que prometeu que viria na minha vida por um caminho que nunca passou pela minha mente. Isso nunca passou pela minha mente. E Deus cumpriu, e Deus vai cumprir, e Deus vai completar a obra dele. E Deus vai abençoar muito o irmão Frávio, o irmão Andréia, e cumprir o desejo do coração deles também. Para que eles possam resgatar muitas e muitas almas para Jesus. Porque o que nós temos que fazer é isso, meus irmãos. Porque desta terra não levamos nada. Desta terra só vamos levar a graça de Deus, levar no nosso coração um bom testemunho, porque todas as nossas obras estão sendo registradas lá no céu no livro das crônicas. E seremos pesados em balança justa, e vamos produzir frutos e louvores para a honra e glória de Jesus Cristo, do nosso grande Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Então fica aqui, esse vídeo é um vídeo de gratidão a Deus, mas é um vídeo de indignação, né? O que não serve para mim, também não serve para o outro, né? Se eu tiver que fazer uma obra, que eu faça de coração. Paz de Deus a todos, Deus abençoe. Ajuda a compartilhar esse vídeo, né? Compartilha esse vídeo e se inscreva no meu canal, Aribalbino Estrans. E eu quero muito agradecer a Deus, porque é o começo das roupas dos meus filhos. Deus a preparou de modo muito especial, usando o do servo de Deus para comprar para ele roupa nova em São Paulo. Glória a Deus, que Deus multiplique em bênção do céu. Glória a Deus. E Deus abençoou, sim, para mim algumas roupas. Foi o começo, mas Deus tudo pode. Agradecer a Deus, Pastor Flávio, Missionário Andréia, né? E que Deus abençoe a todos. Quem quiser e quem puder compartilhar esse vídeo, compartilhe aqui no Facebook. E se inscrevam lá no meu canal, Aribalbino Estrans. Deus abençoe. Graças, Pássica, Santa Paz de Deus a todos. E se inscrevam lá no canal, Aribalbino Estranho 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 Estranho